Na noite desta quinta-feira, na Catedral de Nossa Senhora do Rosário, em Bragança do Pará, Dom Jesus Maria, juntamente com o clero da Diocese de Bragança, celebraram a Missa do Santo Crisma, onde na mesma foi feita a renovação das promessas sacerdotais dos padres da Diocese, assim também como a bênção dos santos olhos. Óleo dos Enfermos, Óleo dos Catecúmenos, Óleo do Crisma. Após a Santa Missa, Dom Jesus Maria se retirou para uma entrevista coletiva, onde esclareceu sobre a pandemia do novo coronavírus, e explicou quais as medidas serão tomadas na Diocese de Bragança. Notícias alarmantes, o estrago que o coronavírus Covid-19 está fazendo, nós decidimos tomar algumas medidas. Aliás, não fomos os primeiros, porque já o próprio governador já tomou, decretou também algumas medidas, e alguns outros municípios também estão se manifestando. Queremos, pois, como Igreja Católica, aqui em Bragança, aqui em Bragança, expressar a nossa preocupação, não é uma brincadeira, é um vírus perigoso, que atende principalmente os idosos, mas que ninguém está livre dele, que também pode ocasionar a morte de pessoas mais mortas. De forma que todos devemos nos proteger da melhor maneira possível. Por isso, decidimos que neste domingo ainda iríamos ter as celebrações normais das paróquias, salvo algumas paróquias que já estão encontrando dificuldades, a maior parte das paróquias teremos as celebrações, e aproveitaremos para falar e conscientizar o povo sobre as futuras medidas que estaremos comandando. Estamos avisando as crianças e as pessoas idosas que não venham neste domingo para a igreja, nem no sábado, nem no domingo também. Tentaremos retransmitir pela TV e pela rádio as missas, e sempre teremos o recurso das TVs católicas, que diariamente estão transmitindo também a missa. Mas a partir da segunda-feira, já as medidas são mais radicais. As missas todas, não só durante a semana, mas também no próximo fim de semana, no fim de semana seguinte, Então, as missas serão sem povo. Serão celebradas, os sacerdotes celebrarão, terão o grupo da liturgia, dos cantores, mas sem povo. E assim será em todas as celebrações. Até quando? Até que as coisas melhoram. Nós não sabemos o alcance deste vírus, e como ele vai realmente se arrastar, por isso não podemos determinar um tempo. Mas, caso chegue até a Semana Santa, que será o mais provável, também as celebrações da Semana Santa serão retransmitidas e serão celebradas sem povo. Não se aceitará a presença de povo, serão retransmitidas pela rádio e pela TV, para que todos possam participar desde as suas casas. Neste sentido, também, as confissões. Estaremos evitando as confissões. É claro que se alguma pessoa se aproxima do sacerdote, pedindo a confissão, não vai ser negada a confissão, mas não teremos mutilões, como em outros anos, em anos anteriores, já tivemos, onde grande quantidade de pessoas poderão se confessar. Agora, vamos evitar também isso. Alguma paróquia sugeriu ter confissões comunitárias de pequenos grupos. Deixamos isso à liberdade da paróquia. Cada paróquia, vendo a sua situação, vai realmente saber responder a esses desafios. O certo é que nós temos que levar a sério este vírus, que já causou muitos estragos em outros países, muitas mortes também, e que poderá causar também entre nós. Então, essas são um pouco as medidas que, como dia o César, estaremos tomando. Depois, as pastorais, os encontros, as atividades de vias sacras, de missões, tudo ficou suspenso. Tudo realmente vai ser suspenso, porque achamos que é importante resguardar os polos contra o vírus e não convocar conglomerados de pessoas, mas evitar os conglomerados e, de tal maneira, para o vírus não possa se espalhar. Todas as atividades, catequés e encontros foram suspenhidas. Unicamente as missas terá este domingo, mas, a partir da segunda-feira, já também, só teremos missas com pequenos grupos e refrancetivas. Essa é a nossa intenção e pedimos a Deus para que realmente nos proteja e eu penso para que todos os fiéis unamos as nossas orações pedindo a Deus e a São José, de quem celebramos hoje a festa e o Padre, o Reino e o Próquito da Igreja, que realmente nos proteja e peça a intercessão de Deus, a fim de que a sua proteção sempre nos acompanhe. Que Deus nos livre e nos conselha sempre a sua paz. Bom dia. Deus Jesus. Sim. A gente sabe que ainda há uma resistência por umas pessoas, você que percebe a comunicação com metade das redes sociais e servem a doença ao vivo. As missas da próxima semana serão as portas cristiáticas. eu coloquei para o menos em conversa com as pessoas há uma resistência principalmente nos irmãos. Sete horas. Algumas pessoas em sete horas já não tem um contato para a igreja para participar da santa ministra porque eu tenho que saber no mar e a agência transmitida não teve outro lado. E a pergunta é se vai ser um voto fechado se as pessoas que estiverem na porta da igreja vão ter a organização de entrar lá. Tá. esse aspecto ficou para que cada parúquia o ressona. Sei que aqui na parúquia do Rosário vai ter as missas da manhã que não reúne muita gente e vão ser transmitidas pela rádio. Agora naquelas missas que reúne mais pessoas que são as missas de sábado e domingo essas vão ser na ponta fechadas. Tá. Agora enquanto há resistência eu compreendo o vírus ainda não chegou e nós não experimentamos não sofremos ainda as consequências. Mas aquelas pessoas que que vem sofrendo tudo isso já nos alertaram. Não é brincadeira a coisa é séria e as pessoas morrem quando a causa do vírus. Música